Se a sua moto está morrendo toda hora, se liga nessas dicas que eu vou passar pra você pra você conseguir identificar o que está acontecendo com a sua moto Bom galera, existem vários porquês que a sua moto pode estar morrendo mas eu vou passar quase todos aqui pra você estar verificando e analisando qual problema pode estar acontecendo com a sua moto A sua moto pode estar acontecendo um problema ou pode estar tendo diversos problemas A gente já pegou motos aqui, que a gente vai numa coisa que normalmente temos quase certeza que é e quando vamos ver também é outra coisa também Então assim, analisa em geral é muito importante pra você estar conseguindo ver certinho o que está acontecendo Bom, o primeiro detalhe pra você estar verificando é a parte que compõe o funcionamento da moto que seriam válvulas, carburador ou corpo de injeção, fios de combustível, vela, filtro de ar e bomba de combustível Galera, a gente fez uma revisãozinha aqui numa biz esses dias E olha só a situação do filtro de ar dessa moto Tanto o filtro de ar quanto a vela Então são itens que você precisa estar trocando periodicamente e fazendo manutenção periodicamente pra você não ter problema Então, por exemplo, válvulas Sempre você está verificando, né? Na quilometragem, normalmente a cada 6 até 12 mil dependendo da moto Varia de acordo com a moto Você está verificando porque se você andar com as válvulas presas A moto morre muito Então, normalmente, esse é um dos principais problemas A válvula presa Normalmente, quando aparece uma moto com esse tipo de problema A gente já pergunta pro cliente Você já faz regulagem de válvula? Faz muito tempo? E aí, quando ele responde que faz muito tempo que ele não faz É um dos primeiros pontos que a gente pega pra estar verificando Outro ponto importante também é a parte do corpo de injeção da moto Que só a moto for injetada Então, sempre estar ali fazendo uma limpeza de corpo e bico Verificar o bico da moto Verificar os componentes que compõem o corpo de injeção Que são muito importantes Passar um scanner pra ver se tá tudo legal Fazer uma análise geral ali no corpo também Que ele também pode ser um problema que a moto está morrendo Se a sua moto for carburada O primeiro passo pra você tentar é fazer uma regulagem no carburador Que seria regular marcha lenta e o parafuso do ar Se não resolver E se faz muito tempo também que você não faz uma manutenção É importante você fazer uma limpeza no carburador Porque normalmente o carburador ele acumula bastante sujeira No caso do dia na parada Dependendo aí da como sua moto estiver E aí acaba entupindo alguma passagem de ar E a moto fica morrendo também Outro problema também é a bomba de combustível Se a sua moto não está com a pressão boa na bomba Se ela não está funcionando legal Ela vai fazer a moto morrer também Ela vai falhar, vai cortar Vai ter outros problemas que vão interferir também Que você vai poder estar identificando Mas ela vai acabar morrendo também Então verifique em conjunto aí O que pode ser Vai analisando Vai eliminando o que você já analisou Até você chegar no ponto mais criterioso Que é o problema da sua moto Como eu falei Existem diversos problemas que podem estar acontecendo Então tem que estar identificando O próximo ponto pra você estar verificando É em relação à parte elétrica Então verificar se a bateria está legal Fazer uma medição ali pra ver se está boa Verificar a parte de chicote galera Isso acontece bastante Principalmente se você vai virar o guidão Então se você vira o guidão A moto corta A moto morre Pode ser algum fio que seja quebrado Então faça esse teste Virando o guidão aí Pra ver se não está acontecendo De ela estar morrendo Que também é um grande problema Que acontece bastante Outro problema também É a parte de terminais Que compõem a parte da afiação da moto Então fazer uma limpeza Com sprayzinho Com limpar contato A parte de terminal da bateria Fazer uma limpeza também Porque isso daí também pode influenciar Assim como eu falei Que são diversos problemas que podem acontecer Outro detalhe importante também galera É a parte da bobina de ignição Que manda a faísca pra moto Se ela também tiver problema E ela não estiver mandando a faísca Também vai ficar morrendo Tanto morrendo quanto não pegar Tá Então aí você pode estar verificando Tira a vela Ver se está vindo faísca na moto Pra você fazer esse teste também Além disso Um grande problema que a gente também pega É a parte de ignição Principalmente moto de Yamaha Tá galera Então se a ignição não estiver legal Ela se você mexer Ela se movimentar E ela ficar ligando Desligando a moto É um grande problema que acontece Aí nesse caso Ou você tem que desmontar a ignição Pra fazer uma manutenção Ou trocar por uma nova Tá Então esse é um ponto muito importante também Então é isso galera Assim como eu falei Dei uma verificada em geral Tanto na parte de funcionamento da moto Da parte elétrica Pra você conseguir identificar o problema Vai eliminando Vai analisando em partes Pra você conseguir resolver o problema Na sua moto Se você tiver alguma dúvida Coloca aqui embaixo nos comentários Explica um pouquinho aí O que pode estar acontecendo com a sua moto Pra ver se a gente pode estar te ajudando também E deixa esse like E se inscreva no nosso canal também galera Tamo junto